Hoje temos um programa no clima das pistas. Para começar, uma ajuda para quem é apaixonado por velocidade e sonha em acelerar fundo num autódromo. A GT Series é uma boa porta de entrada. Como é que nasce a paixão pela velocidade? Geralmente do interesse em descobrir os seus limites e também os limites do seu carro. A porta de entrada para esse universo é o Track Day, onde dá para acelerar com segurança sem limite de velocidade. Mas e para quem quer um pouco mais de emoção? Bom, é aí que entra a nova GT Series. O GT Series é uma categoria que está migrando do Track Day. A evolução dos carros de Track Day, os carros começaram a andar muito rápido. E aí a gente decidiu separar de vez os carros de corrida dos carros de Track Day e montar um campeonato de GT, que são carros rápidos, esportivos e protótipos. Basicamente, é para quem já cansou de lutar contra o relógio e agora quer disputas reais contra outros carros devidamente preparados para a pista. O que faz o Track Day é um ano e é a primeira prova que a gente está fazendo. Estou muito feliz. Esse carro é um Mustang 2011, aspirado, com 650 cavalos. Ele tem nitro, mas eu estou andando sem nitro. Então dava para acelerar um pouco mais. Mas quando ainda estou na fase de aprendizado, preferi deixar o nitro desligado. Aqui, quem chega do Track Day vai encontrar competidores do mesmo nível de experiência, mas também vai poder medir forças com carros e nomes conhecidos do automobilismo paulista. O carro que a gente usa é um protótipo com a frente do Cobalt, a gente fez uma identificação do Chevrolet Cobalt. Ele tem um motor V8 de cerca de 550 cavalos e é um carro que tem um câmbio de seis marchas, Rolinger. É um carro que participa com bastante sucesso nas provas do Campeonato Paulista. Exatamente por se tratar de um passo definitivo para o mundo das competições, não é só chegar e correr. Tanto o carro quanto o piloto precisam fazer oficialmente a transição para o esporte a motor. Os carros precisam ter toda a segurança que a CBA exige, que é o Santo Antônio, o banco, o cinto. E aí o piloto precisa ser filiado com a carteira de piloto de competição e aí pode estar participando com a gente do campeonato. As corridas são sempre curtas, cerca de 15 minutos cada bateria, para contemplar a autonomia de todos os carros. E como você já percebeu, um dos grandes atrativos da GT Series é a enorme variedade de modelos no grid. E a gente tem carros de diversos modelos, Porsche, Maseratis, hoje, Mustangs, o Cobalt, que é um carro de stock car. E a ideia é ressurgir a categoria de GT no Brasil. Então a gente está começando agora aqui em Interlagos e a ideia é fazer mais duas etapas desse ano e o ano que vem ter um campeonato de seis provas. E essa foi a primeira prova do GT Series, era uma prova mais para ser uma demonstração, mas é uma categoria que tem tudo para dar muito certo, porque podem vir carros muito bons, carros que participam dos track days, carros que participam do campeonato paulista, carros rápidos. Eu acredito que é um evento diferenciado, que você pode trazer a família, que você pode trazer os seus apoiadores, seus patrocinadores. E principalmente, é um espaço aberto e acessível para quem não vive sem a emoção das pistas. E principalmente, é um espaço aberto e acessível para quem não vive sem a emoção das pistas.